Esse texto é pra você, Regina Duarte. Talvez, ou certamente você nem se lembre, mas já estivemos juntos pessoalmente. Eu, você, sua linda filha Gabriela e mais uns amigos, que por respeito a eles vou poupá-los nesse vídeo. E logo que te vi ao vivo e a cores, senti algo de estranho. Você me pareceu, digamos, dissimulada, meio plástica, falsa, sabe? Não gostei da forma que você sorria pras pessoas que chegavam até o nosso grupo. E muito menos da cara que você fazia quando essas pessoas se retiravam. E olha que a maioria era pra te cumprimentar, pedir um autógrafo. Naquela época não tinha muita selfie, né? Bom, eu saí daquele dia, daquela noite, pensando como uma mulher tão talentosa, com papéis tão marcantes, alguns com características revolucionárias pra época, né, Malu Mulher, entre outros. Como pode, como pode uma pessoa dessa me passar essa impressão tão ruim? Bom, uma artista que em plena ditadura militar é alçada ao cargo de namoradinha do Brasil, aí tem, né? Claro que não iriam eleger uma Beth Mendes ou uma Sônia Braga pro cargo de namoradinha do Brasil. Bem, né, em pleno anos de chumbo. Assim como o rei do futebol, também eleito o melhor jogador do mundo, enquanto torturavam, perseguiam e assassinavam estudantes, professores, trabalhadores, artistas, intelectuais e qualquer um que pensasse diferente do que pensavam os militares. Eu não tô aqui negando o talento de vocês, de verdade. Acho você, o Pelé e tantos outros profissionais reconhecidos, cada um evidente na sua área, realmente merecedores desse reconhecimento. Mas vocês foram alçados ao status de ídolos nacionais. E ninguém, ninguém teria essa possibilidade se não estivesse alinhado ideologicamente com esses fascínos militares. Ninguém. Portanto, Regina, você não me enganou. Nunca. Por isso, você não me surpreendeu ontem na sua bizarra entrevista na CNN Brasil. Mas saiba que você me atingiu duplamente ontem. Primeiro, porque a ditadura militar que você saudou ontem cantando aquela música ridícula, assassinou meu pai, prendeu minha mãe, assassinou e sumiu com os corpos de dois tios meus e nos fez morar em outros países por quase dez anos na condição de refugiados. Portanto, você atinge a minha história e a história da minha família de uma forma perversa, desumana e baixa. Não só a nós, mas a todas as famílias vítimas desse período tão sombrio da história do nosso país. Muitos deles, seus colegas contemporâneos, artistas, que tiveram suas obras censuradas, muitos foram presos, torturados. Você ontem desrespeitou todos nós. Sabe, quando a gente voltou para o Brasil, teve uma pessoa que nos ajudou muito. E eu, particularmente, eu não entendia muito por que aquela mulher tão distinta, respeitada, e que eu não fazia ideia de quem era, estava ajudando a gente. Quando eu me tornei artista, eu entendi. A arte é contestadora. A arte é desafiadora. A arte é expressão popular. A arte é a verdade do povo. Acima de tudo, a arte é solidária. Aquela mulher poderosa que nos ajudou era Ruth Escobar, uma artista gigante, que você, infelizmente, nunca vai compreender o tamanho e a importância da Ruth Escobar. Assim como você não reconheceu a importância de uma mínima declaração pública na morte de Moraes Moreira, do Rubens Fonseca, do Flávio Migliácio, Aldir Blanc. Você, ontem, na CNN, debochou de quem te cobrou por uma mínima satisfação. Você foi incrivelmente triste, mas foi revelador também. Bom, o segundo ponto que você me atingiu ontem foi como artista, como operário da arte. Você não apresentou um sequer projeto para a cultura. Você levou uma listinha para falar sobre normativas, coisas bizarras. Ainda comemorou com um soquinho no ar a aprovação de um decreto que nem data tem, ainda nem para assinatura. e muito menos tem importância para nós, artistas, nesse momento em que muitos, muitos mesmo, não têm perspectiva de trabalho, não têm perspectiva de renda. As produções estão paradas. Nós temos milhares e milhares de artistas passando fome ou dependendo da ajuda da família e de amigos. Ontem, você falou na CNN que tinha orientado sua equipe a falar, a ligar para os prefeitos e governadores para pedir para eles não cobrarem aluguel dos circos, pois os artistas circenses têm muita dificuldade porque não possuem endereço fixo e blá, 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 blá. Essa é a sua política de Estado para a cultura? Ligar e pedir para fazerem o favor de não cobrar aluguel dos circos espalhados pelo Brasil inteiro? Patético, bizarro e, acima de tudo, muito triste. Regina, o Brasil, os artistas do Brasil não merecem você. E você não merece o Brasil. Ah, e um conselho, não mistura Lamictal, Fuxotina, Gardenal com vinho tinto e com sucrilhos. Você estava muito louca ontem.